E então é isso daí pessoal, ó Feira dos Porcos de Campina Grande Nesse momento estamos aqui no escurrazinho Onde dá pra você encontrar aqueles porcos aí novinhos Pra tá colocando no seu cercadinho E vamos conversar com a galera pra gente ver o preço, viu? Porque aqui dá pra você comprar no preço à vontade Estamos em Campina Grande Nesta manhãzinha de quarta-feira 26 de julho de 2023 E aí meu parceiro, neguinho, bom dia, bom dia Tá comprando pouco aí o neguinho? Rapaz, e diz por aí que o preço dele é bom, né? Com certeza Esses dois aqui eu levaria por quanto? 140 Os dois a 140 por 280 E ainda tem a conversinha Ainda tem a conversinha Neguinho, esses, no caso aqui, esses são F1, né? Os branquinhos Esse é Pietran Olha aí pessoal, olha a qualidade aí, ó É a fêmea ou macho isso daí? Isso aqui é um macho É um macho, né? É Pietran, né neguinho? Isso Neguinho, esse daí seria quanto hoje? Eu faço 250 250 e ainda tem aquela conversinha Pessoal, comendo aqui o farelo de milho Pra você nem mais só levar Chegar em casa vai ter trabalho pra comer Se você comprar aqui no neguinho, eu duvido, viu? Que aqui é tudo porco aí da região Já cria aí Botando aquele farelinho de milho Já tá comendo Então aí pessoal, chegando aí nesta manhãzinha Quarta-feira 26 de julho de 2023 Quer comprar porco bom de preço? É só procurar o meu parceiro aqui Neguinho Esse aqui também Esse aqui também é seu? É Esse aqui já vendeu, separou, né? É Aqui tem uns tamanhos variados, né neguinho? Mais ou menos Esse aqui é de 350 A partir de 300 aqui A partir de 300 aí De 300 acima tem De 300 acima tem, viu pessoal? Vem-se embora pra cá Feira dos Porcos e Pina Grande É só procurar o neguinho do Bacurinho Chama no zapo 91627597 E se a turma quiser ver mais, neguinho? Onde é que encontra? Se quiser ver mais Vai no meu canal Neguinho do Bacurinho Lá você encontra variedades de Bacurinho, viu? Ô cabaquente Se quiser ver mais coisas na feira Vai no canal Não fique parado O canal não fique parado Calma aqui Valeu neguinho Um abraço meu parceiro Vai lá neguinho Vai vender Hoje comprou Estou na quarta Estou na quarta, velho Hoje comprou aí E o preço dele achou bom? O preço dele está ontem Está ontem Valeu Agora tem que dar um desconto agora Aproveite já que fizeram a propaganda Dá um descontinho aí, né? Um abração pra vocês, pessoal Vamos junto É isso daí, pessoal A gente está chegando, viu? Feira dos porcos de Campina Grande Cicinho já vendeu quase tudo Vendi, vendi Tem um restinho ainda Tem quanto aqui dentro, Cicinho, ainda? Tem 12 12, né? Quase tudo do mesmo tamanho, né, Cicinho? Tudo do mesmo tamanho Tudo do mesmo tamanho Aqui, Cicinho A galera que está assistindo em casa Eu quero comprar porco bom, Paulo No preço Aqui em Campina Grande tem Tem, tem Se procurar o Cicinho de Oliveira Aí é que leva Leva tranquilo Bom e no preço aí Daria pra estar levando a conta um pelo outro 180 A 180 aqui, pessoal Ó, só a 180, viu? Preço bom e qualidade E você leva mesmo aí, porque o Cicinho ainda tem aquele chorinho Tem aquele chorinho Tu deixa contato, Cicinho? Não, não Só na feira Pessoal, devido aí a hora que a gente chegou A gente não vai seguir mais adiante na feira dos porcos Vamos ficando por aqui Agradecendo a todos vocês que chegam Aquele abração, viu? Aproveita, curta e segue É o canal Não Fique Parado Diretamente de... Na feira do ligeiro de Campina Grande Eita! Comprando porco, né? Aí tá certo E aí